No vídeo de hoje vamos ver o unboxing do 3Shape Trios 3. Então, se você quer ver o que tem na caixa, fica comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Vamos nessa! Olá, olá! Tudo bem com você? Antes de começar o vídeo, eu queria vir aqui e agradecer imensamente a vocês, porque nós conseguimos alcançar nossa meta esse ano de 300 inscritos. E o ano que vem eu quero colocar mais que o dobro dessa meta, chegar a mil inscritos. Será que você me ajuda a chegar nisso? Então já ajuda aí se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com um amigo e mandando para aquele seu dentista que está começando agora ou alguém que está se formando para que a gente alcance essa meta. Então vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda por Sônia Ruberti